Na manhã desta sexta-feira, o Instituto Butantan liberou 420 mil doses de Coronavac para o Ministério da Saúde. Essa liberação faz parte da primeira encomenda ainda feita pelo Ministério da Saúde, uma encomenda de 46 milhões de doses que deveriam ser concluídas hoje. Mas como os insumos farmacêuticos que vêm da China atrasaram as entregas, a conclusão do pedido do Instituto Butantan com o Ministério da Saúde também sairá com atraso. Na próxima semana, mais um milhão de doses devem ser liberadas. E essas doses são muito esperadas porque em várias cidades a Coronavac acabou antes que a população imunizada recebesse a segunda dose da vacina. Mas o secretário estadual da Saúde voltou a reforçar que as pessoas devem sim tomar a segunda dose, mesmo fora dos prazos, assim que possível. O governo de São Paulo também já decidiu como vai fazer o controle da imunização das pessoas com comorbidades, o próximo grupo prioritário que vai entrar no agendamento da vacinação aqui em São Paulo. Essas pessoas terão que apresentar uma receita médica ou um atestado de saúde com o CRM do médico que as acompanha. E esse CRM será incluído no sistema de controle do governo do estado de São Paulo, de São Paulo, Maria Manso. O governo do estado de Santa Catarina emitiu um alerta para o alto risco de transmissão de dengue, zika e chikungunya. De acordo com o levantamento feito pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica, 17 municípios infestados pelo mosquito estão em risco crítico de transmissibilidade de doenças causadas pelo Aedes aegypti. Esse indicador é calculado pelo Lira A, Levantamento de Índice Rápido para o Aedes aegypti. No total, foram inspecionados mais de 90.700 recipientes com água em 105 cidades consideradas infestadas. Desses, 40.000 foram considerados como focos do mosquito, um aumento de 34% em relação ao ano passado. Mais informações você vê às 9 da noite no Jornal da Cultura. De Balneário Camboriú, Santa Catarina, Luiz Turati.